Ainda nesse vídeo de Istanbul Guys, eu comprei o celular mais caro da minha cidade pra fazer esse vídeo, my god do céu, gongos milionário. Então bora que bora ver se a minha gameplay mudou. Chegou uma encomenda pra mim. Coisa boa, véi. Cês tem noção do que tá aqui? Deixa eu até ligar as luzes que eu nem liguei, mas não é um negócio profissional, né, não? Nem se prepara pros vídeos mais meninos. Mas então, véi, chegou uma coisa muito importante, tá ligado? Eu tô feliz porque chegou, porque demorou um tequinho, mas vai tudo bem, mano. Vamos que vamos, meus amigos. Vamos abrir aqui o unboxing. Tentar mostrar aqui pra vocês, né, eu abrindo. Calma lá, tem que tirar tudo direitinho, esses pacotes. Ah, esses pacotes de hoje em dia, gente, vem tudo lacrado. Beleza, consegui abrir, véi. Um pouquinho complicado, não vou mentir não, mano. QD, QD, QD. Ah, mano, 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 mano. Se liga nisso daqui, véi. Ah, molecote, olha isso, véi. Eu sabia que ia vir, eu sabia, mano. Uma hora chegava, tá ligado? Mas nem quero muito testar esse negócio na moral, véi. Mas é o seguinte, vou abrir pra vocês, ó. Tem um lacrezinho aqui pra gente tirar. Ó, vou puxar aqui, ó. Ó, nossa, mano. Também tem outro embaixo, tem outro embaixo, ó. Pome. Ó, coisa boa, véi. Agora tá na hora, tá na hora dele, meus amigos. Tá na hora, bora. Vem, olha. Caramba, mano. Véi, ele é muito bonito, cara. Olha só, mano. Meu Deus do céu, véi. Olha ele. Olha ele, olha ele. Calma lá, calma lá. Tem que tirar o plástico. Olha como vai. Olha. Nossa, nossa, nossa. Ai, caramba, mano. Olha isso daqui, véi. Olha a minha ring light, mais menino. Opa, agora tá trajado, mano, com hipone. Nossa, e é muito grande essa câmera, véi. Eu achava que era grande, mas nem tanto. E, ó, deixa eu fazer uma comparação com o meu celular anterior. Deixa eu pegar aqui, ó. Esse daqui é o meu celular de antigamente. Esse daqui é o celular novo, véi. Ele é menor que esse celular. E eu gosto disso muito, véi. Eu gosto do celular pequeno, mano. Amora, ele é muito bonito, cara. E eu tenho que comprar alguma telinha pra ele, né, véi? Acabei que nem comprei um escape ou algo do tipo, mas menino. E aqui na caixa vem o quê? Vem os manuais aqui. Vem aquele adesivo da lá. Brabo. Tem, tem o adesivo, mano. Mas só veio um. Bizarro, véi. Mas beleza. E é claro, veio um cabo. E cadê o carregador? Cadê o carregador, mano? Como que me vendem um celular sem carregador? Armária, véi. Esse daqui já foi o olho da cara. E como é que liga isso daqui? É impressionante isso daqui, cara? Vamos ver se liga, véi. Não tá ligando, não. Alô? Tem algum problema? Será que tem que carregar, véi? O que tá acontecendo, mano? Ah, ligou. Olha, olha. Olha a maçã. Olha, olha. Ah, menino, coisa linda, véi. Oh, yeah. Ligue. Ligue, meu filho. Ligue. Por favor, ligue. Eu quero ver, mano. Quero configurar você direitinho. Ela é muito bonita, cara. Oh, ho, 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 ho. Tá ligando, mano, menino. Tá ligando. Ele tá dando hello. Tá dando bom dia. Tá dando um monte de coisa. Ah, Maria, véi. Oi, esse modelo tá muito bonito, cara. Tipo, olha esse modelo, véi. Que coisa mais linda. Você é louco, mano? Tá muito bonito mesmo. Quero testar logo tudo dele. Olha, deslize pra abrir. Eu acho que tem que configurar ele. Calma lá. Oh, mano. Ei, 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 ei. Essa tela, essa tela que vocês estão vendo, é tela de 120 Hz. É muito mais fluido, cara. Dá pra ver a diferença só de mexer, cara. Nesse meu celular, a frequência dele é 60 frames. Ou seja, eu desbloqueio ele aqui e dá pra ver um sentimento de 60 fps. Daí que é 120. É o dobro, mano. É um absurdo, cara. Eu escolhi aqui a minha região e tudo mais. Eu vou configurar bem direitinho, tá ligado? Ah, menino. Coisa mais linda se vê. Olha só. Ó, início rápido, não sei o quê. Mó lindinho. Enfim, eu vou configurar ele aqui e eu volto já. Já terminei de configurar. Olha só como ficou agora. Eu não sei se dá pra ver. Eu acho que não, né? Mas enfim, tá configurado agora e já dá pra jogar, mano. Inclusive, deixa eu tirar essas luzes pra ver se fica melhor de ver. Acho que mais ou menos não ficou muito bom, né? Essa câmera é bem ruimzinha, a webcam. Deixa eu ligar de volta pro meu rosto ficar mais bonitinho. E olha só, vamos ver como é a câmera. Olha só eu aqui. É claro que não dá pra ver toda a qualidade, porque a webcam é bem ruimzinha pra capturar. Mas é muito boa, velho. Tipo, muito mesmo. Vou fazer o seguinte, eu vou tirar uma foto. Pode ser? Aí vai aparecer no vídeo. Vamos lá, vamos virar pra essa câmera aqui, ó. Vou tirar uma fotinha e vai aparecer aí pra vocês, ó. Perfeito, mano. Ô, coisa boa. Primeira foto. Meu amigo do céu, saiu zoada, cara. Me he 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 he. Mas é boa a qualidade, velho. Dá pra ver tudo, hein? Mas menino. Eu vou mexer um pouquinho aqui, aí depois eu volto pra jogar um Stumble Guys. He he he. E tá aqui, Stumble Guys. Não dá pra ver nada, mas tá aqui, meus amigos. Eu vou jogar, velho. Já cliquei aqui em obter, enfim. Quando eu voltar aqui de instalar, eu vou simplesmente tá aí jogando com vocês. Tamo junto. Volte já. Pronto, meus amigos. Entrei aqui no Stumble Guys, tá ligado? Vamos analisar certinho como é que funciona isso. Tá aqui com minha conta. Eu já loguei com o meu ID da Apple. Porque agora eu estou muito burguês com iPhone 13. Oh my God. E é claro que eu tô sem nenhum skin, porque é novo, tá ligado? A primeira coisa que eu vou fazer é mudar o nome, cara, do meu personagem. Como eu posso mudar de graça, então aí que é bom. Vou colocar Gungon. E se der, mano, eu coloco o clã, cara. Eu acho que não vai dar pra colocar clã, não, por enquanto. Depois eu vejo isso daqui, velho. Vou colocar Gungon Absoluted. Será que já tem? Mano, eu espero que não tenha. Por favor, velho. Ah, já pegaram meu nome. Pegaram meu nome, Gungon Absoluted. Devolve, homem. Tá o Gungon Noob. Até porque essa conta é nova, velho. Talvez dê certo. Não deu, velho. Já pegaram até o Gungon Noob, velho. Então eu vou colocar Gungon Pro. Já pegaram também. Eu desisto, cara. E se eu colocar Gungon Cell, que é tipo de celular, deu certo, velho. Perfeito. Tá ótimo, mano. Pelo menos alguma coisa deu certo aqui. E se eu quiser mudar de volta sem gema, cara? Aí é complicado. Vou ter que comprar passe, mano. E aqui deve ser caro, viu? Mas enfim, bora começar com o prêmio gratuito aqui na rodada sortuda. Vamos ver se a gente pega aí alguma coisa nessa roleta, velho. Por favor, que vem aí um skin bacana, mano. Que não venha fit. Oh, oh, oh. Oh, nossa, cara. Caramba, velho. Quase que veio aquilo, mano. Aquelas fichas seriam muito boas de ajuda. Vamos comprar mais um gírio. E bora ver se vem alguma coisa legal. Tive que ver anúncio, mas tudo bem. Não tem problema, mano. Vou ver quantos anúncios seja necessário pra pegar um skin boa. Opa, 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 opa. Raro. Perfeito, mano. Essa daqui é bacana, velho. Deixa eu ir pra ela aqui pra ver como é. Olha só ela aqui. QD. Deixa eu analisar. Olha só. Os gráficos tão tudo no máximo. Eu coloquei aqui literalmente no máximo mesmo. Só que não sei porque não contou, velho. Agora sim. A sobrança tá no alto agora. Perfeito. Mais um anúnciozinho. Vamos ver se vem agora algo de qualidade, né? Por favor, joguei algo de qualidade pra nós. Pelo amor de Deus. Ó, vai vir um comum, 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 comum gema. Beleza. Tá tranquilo, cara. Vamos lá. Mais uma rodada. Por favor, vem algo legal, mano. Pra ficar bonito, velho. Pra vir algo bom. Por favor, velho. Olha, olha, olha. Eita, ficha, ficha não, velho. Só uma. Ah, mano. Meu ficha, só uma, cara. Última roleta, hein? Por favor, velho. Algo legal, por favor, mano. Na moral, última roletinha tem que vir algo bom. Não é possível, cara. Ó, gema, ficha. Gema? Para aí, gema. Perfeito, mano. Não foi skin, mas não tem problema. Eu peguei um skin, pelo menos. Oi, aqui tem pacote, né? Pra comprar. Os preços até que são de boa, vai. Não é tão caro, não. Deixa eu ver como é que tá a minha skin. E, velho, bora que bora pra nossa primeira partidinha aqui no celular. Cara, não é no celular, né? É no iPhone. Oh my god do céu. Como se iPhone não fosse celular. Eu sou besta, mano. Eu só tenho iPhone. Eu não tenho celular, eu tenho iPhone. Ó, velho, negócio de não ter celular. Porque bora que começou com a ICRite, velho. Perfeito, mano. Tem que ser assim. Tem que vir mapa bom, mano. Tem que vir mapa da hora. Nossa, e é muito boa a tela, velho. Vocês não têm noção, mano. É muito bom mesmo. Nossa, cara. 120 frames. É como se fosse o dobro de FPS, velho. De um monitor normal. Imagina você jogar no seu celular, velho. Eu tô jogando a duas vezes melhor que você. Desumildade total, tá ligado? Nossa, eu só tô com os bots aqui. Isso é louco, velho. Não tem problema, não. Ai, velho, eu sou muito ruim no celular, mano. Mas tudo bem? Vamos vir pra aqui? Ah, velho, não deu. Mas, enfim, eu vou passar logo de uma vez, velho. Não tô nem aí, mano. Vou classificar logo aqui. Porque se eu for eliminado, eu vou ficar muito triste. E é que nem tem emote, né? Calma. Ai, meu Deus do céu. Ai, 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 ai. Não, não. Calma lá. Calma lá, velho. Nossa, tá muito bonito esses gráficos, cara. Olha essa sombra. Nem dá pra perceber que é pixelado. Cara, não tem pixel nessa sombra, velho. Tá muito lindo. Tá em alta resolução, hein, cara? Resolução eu falei errado, mas beleza. Vou mandar até um emote aqui. Mano, os emotes saem bonitos, cara. Tá bonito demais esse negócio. Tô nem aí, velho. Tá muito legal. E é o povo correndo aqui, mano. Em alta resolução, mano. Isso daqui tá incrível. É uma experiência absurda isso daqui, velho. É 120 Hz. Não é lá essas coisas, velho. Porque eu pensava que seria muito melhor, vou falar bem a real. Mas a experiência é legalzinha, mano. Dá pro gasto, tá ligado? Não muda muita coisa dos 60 frames, não. Pra que você tá achando que é melhor, não dá nada de jogabilidade. Ainda eu tô ruim no celular. No computador eu jogo bem melhor, mano, com o mouse e teclado. Inclusive, bora ver qual vai ser o próximo mapa, né? Porque o próximo mapa, aí sim a gente vê se é bom ou não. Eu quero que caia um Rocket Rumble ou então só. Que eu quero testar mapa de time aqui também. Até porque eu tô testando mapa normal, tá ligado? Eu quero que venha mapa de time normal, tá ligado? Eu quero testar só. Vamos ver se vem alguma coisa legal. Pode vir também um Super Slide. Super Slide vai ser muito bom. E eu espero que venha... Bombardman. Nossa, velho. Bombardman era pra ter caído na final, mano. Sei não, hein? Mas beleza, cara. Tem aqui o barquinho e tal. Tem como olhar pra lá. Eu já coloquei um negócio estático aqui que eu acho que é melhor. O povo falou que é bem melhor, tá ligado? Nossa, eu não tenho soco aqui. Meu amigo do céu. Nossa, mano. Mas tá muito ruim a movimentação. Eu tô movimentando muito mal aqui nesse celular. Eu espero que não tenha ninguém aqui. Nossa, pra dar 360 aqui é muito mais fluido, cara. Tipo, olha isso, velho. Eu tô conseguindo dar 360 muito bem. Será que dá pra eu empurrar esse carinha aqui? Nossa, não dá. Ai, mano. Eu vou cair. Eu vou cair. Meu Deus do céu, velho. Eu não consigo controlar direito o personagem, mano. Mas tudo bem. Faltam duas pessoas pra serem eliminadas. Eu não posso cair, velho. Eu não posso cair. Se eu levar uma bomba aqui, vai ser complicado. Vou ficar pulando aqui pra ficar de boa. Alguém seja eliminado logo, por favor. Pelo amor de Deus, meus amigos. Uma bomba aqui. Aí caiu um. Só faltou um, velho. Que não seja eu perfeito, mano. Classificamos, cara. Oi, é muito HD. Vocês não têm noção, cara. No celular meio que normal, nesse celularzinho aqui, não tô falando que iPhone é anormal, tá ligado? Mas nesse celular aqui, por exemplo, fica um pouquinho de pixel, tá ligado? Dá pra perceber que a imagem muda bastante quando eu tô olhando. Vocês não vão perceber porque eu não tenho uma câmera profissional pra mostrar, tá ligado? Mas fica bonito o Block Dash no final, cara. Tamo junto, vai tá só vindo partida boa nessa partidinha aqui do celular. Isso é louco, velho. Eu vou tentar sobreviver muito aqui. E, nossa, esse mapa fica muito bonito aqui nesse celular, cara. Nossa, mas fica muito HD. Vocês não têm noção, mano. Ah, muito HD mesmo, velho. Oi, eu vou tentar classificar aqui. Não tô nem aí, cara. Pode ser que não dê pra zerar, mas eu vou tentar. E olha só, esse Renan aqui é um player, cara. Esse daqui é um player que tá jogando conosco, mano. Nossa, ai, meu Deus do céu. Não, meu Deus do céu, cara. Cara, socorro, velho. Esses comandos tão muito estranhos do celular, cara. Eu pulo e não identifico o pulo. Eu acho que eu tenho que me acostumar muito mais a jogar no celular, cara. Beleza, tem agora os espinhos. Vou ficar aqui um pouquinho. Ah, não. Não, 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 não. Perfeito, velho. Nossa, mano. Quase que eu caio, cara. E o Renan foi de F, eu acho, né, cara? O único player que tava jogando. Agora eu só tô com... Ah, não. Esses aqui são players, não são bots, não. Quando tem o nome player, quer dizer que é player de verdade mesmo. Beleza? Um carinha passou. Acho que o outro foi eliminado, cara. Mano, essa imagem tá muito bonita, cara. Cê é louco, velho. Tá muito lindo isso daqui. Por favor, passe aí, meu filho. Na moral, seja classificado aí pra nós... Hum, não foi desclassificado, mas, cara, incrível, velho. Este celularzinho aqui é legal. iPhone 13 Pro, tá ligado? Eu comprei de 256GB. Sim, velho, 256. Por que que eu não paguei o de 128? Eu queria pegar o mais caro, tá ligado? Pra fazer esse vídeo. Eu não sei se eu vou ficar com ele, porque eu ainda tenho sete dias pra me arrepender. Porém, velho, é legal. Eu vou falar bem, é real. É bonito.